Senhor da transformação e o movimento de toda a terra, né gente? Sem Exu, a gente não pode nada, a gente não chega a lugar nenhum. Porque sem esse movimento da vida, do ir e vir, do bem e do mal, das coisas boas e das coisas ruins, nada acontece na nossa vida, porque a gente tem que passar realmente, tanto pelas coisas boas, mas as ruins também, porque nos ensinam trajetos maravilhosos pra gente não se perder no meio do caminho também. E a gente tem sonhos, a gente tem projetos e esse movimento da gente trabalhar, da gente correr atrás e tudo mais, se chama Exu. É dele que a gente vai falar hoje. Mucuyumutumbá, colo fé e abençoa. Oi pra você que é curioso, como sempre, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Caso você não me conheça assim, eu sou o Tata Renan Dossan. Se você for novo ou novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e também me segue lá no Instagram, arroba Tata Renan Oficial. Eu estou sempre por lá. O meu número está aí na tela e você pode me chamar pra casa, se quiser uma consulta, tá? Iniciando aí esse novo especial falando dos orixás, numa modalidade completamente diferente. A gente vai abordar todos os orixás e características dos seus filhos de uma forma com a minha visão. Presta atenção aí. Bom, Exu é o orixá da comunicação, da paciência, da ordem, da disciplina também. E também passa a ser um orixá da sexualidade, porque Exu traz essa questão da pessoa ser muito mais viril pro sexo, de ter uma potência, né? Dar a fertilidade também da mulher juntamente com Exu pra procriação e o movimento do mundo, né, gente? Porque se as pessoas forem morrer, mas ninguém nascer, aí o mundo acaba e nada acontece, né? No progride, no cresce. Então Exu, ele está presente tanto na morte de uma pessoa quanto na vida também. E esse movimento de vida, muitas pessoas morrem no dia, muitas pessoas nascem no mesmo dia, isso também é Exu aí, tá? Ele tem origem africana, isso é óbvio, todo mundo sabe, e é bem popular no candomblé e na Umbanda de uma forma muito mais catiça, né? Os guardiões dentro da Umbanda são os mestres grandes, né? Que é a Tranca Rua, que é Marabô, que é João Caveira e tudo mais. Cada um tem uma forma de tratar, mas a gente está falando aqui do orixá, então muito mais no candomblé, Exu Bara está aí perto da gente, trazendo todas essas coisas boas que a gente precisa, tá? Ele é considerado guardião das aldeias, das cidades, das casas de axé, e tem parte e domínio sobre o sexo, como eu falei, dessa questão de tanto da potência do homem, do homem ser um homem muito mais potente, como até mesmo aumentar o libido da mulher, como essa questão da fertilidade, juntamente com o Oxum, para poder ter o movimento de nascimento e morte no mundo, porque Exu é esse movimento, tá? Ele também está ligado à magia, à união, a grande poder a tudo, e ao fogo da transformação, porque tudo na nossa vida também se transforma através de Exu. O Exu é capaz de fazer com que uma coisa ruim se torne uma coisa boa, com que uma coisa negativa se torne uma coisa positiva na nossa vida. Então, ele está ligado a esse fogo da transformação, essa coisa da gente estar buscando sempre o nosso acerto, e mesmo com que a gente erre, o Exu entendeu a nossa situação, entendeu a nossa intenção, e vai fazer com que aquele erro se torne um aceito aí na nossa vida, para poder a gente também não se perder tanto assim. Exu seria a ponte mais estreita entre a gente humano e o Orixá, porque ele é o grande mensageiro que proporciona a comunicação entre a gente. muitas pessoas, o Exu Bara, o Exu Orixá, ele está muito ligado também ao culto de Ifá, por ele ser o mensageiro, o grande mensageiro. A gente, quando ganha o nosso jogo de búzios, a gente é ensinado, muitas, claro que cada um tem o dono do seu jogo e tudo mais, mas, o Exu é o responsável pela comunicação. Na maioria dos jogos de búzios, quem estuda e essas coisas e tudo mais, a maioria dos jogos, a gente chama Exu para trazer a mensagem. Quando a gente vai jogar, a gente ecoa Exu, larou Exu Mojubá, para Exu trazer a mensagem do que o Orixá está falando, para a gente transmitir para o cliente, para o consulente daquela pessoa, que está ali na função de se comunicar e de querer alguma resposta através do jogo de búzios. Então, ele é o grande mensageiro e ele tem essa grande ligação ao culto de Ifá, por ser esse grande mensageiro responsável pela comunicação da gente com o Orixá através do jogo de búzios. Isso pode ir muito mais a fundo dentro do culto de Ifá, mas aqui a gente está falando do Orixá Exu, que é o Orixá, que é o cultuado dentro do candomblé, e Ifá é uma vertente completamente diferente de tudo que a gente vive, tá gente? Então, a gente não precisa aprofundar nisso, basta a gente saber que é Exu responsável pela nossa comunicação com as divindades, com o Supremo, tá? Ele é sempre alegre, como sempre, Exu é sempre alegre. Ele é energético e muito brigalhão. Ele tem a capacidade, como eu falei para vocês, de ser o mais sutil e astuto de todos os Orixás. Ao mesmo tempo silencioso demais, Exu Bara é, mas ao mesmo tempo ele pode ser muito barulhento, ele pode trazer coisas que talvez a gente não esteja esperando, ao mesmo tempo que ele pode trazer coisas que a gente já estava esperando. Exu, na verdade, é uma grande surpresa. Não tem como a gente definir Exu em vários adjetivos, porque não tem como. Ele é o senhor da surpresa, o senhor misterioso, e ao mesmo tempo que você acha que sabe muito sobre Exu, é como se você não soubesse nada, porque até por ele ser esse Orixá de grande movimento, então é uma constante mudança, sabe? O movimento da nossa vida é mudança. Então, essa mudança faz com que a gente não saiba definir exatamente como é Exu, né? Ele é capaz de provocar o mal, gente, mal entendidos e discussões às pessoas que não estão em dia com ele, né? No caso aí de você estar em falta com Exu sobre alguma coisa, sei lá, fez uma promessa, alguma coisa. Quando a gente entra para iniciar, eu sei, eu vou comentar isso porque eu vejo acontecer muito na vida das pessoas, a gente assenta o nosso Bara, né? Tem muitas casas que só assentam com sete anos, mas é Bara responsável pelo movimento da nossa vida. Então, se você raspa o santo e você não busca o Bara daquele Orixá, que é o Bara que vai te acompanhar na sua vida e buscar todas as coisas boas para a sua vida, você acaba virando uma pessoa sem caminho. Então, é onde, muitas das vezes, a vida da pessoa desanda e a pessoa não sabe o que está acontecendo. Então, é Bara causando esses mal entendidos, essas discussões, essas coisas ruins, para poder ele ser notado, porque ele é o primeiro também a ser lembrado, né? Não se toque um xerê sem Bara primeiro. Não se faz nada ao culto candomblé sem dar reverência a Bara primeiro. Então, se ele não vem primeiro, ele acaba criando aí essa confusão, muitas das vezes, que pode ser evitada pelo zelador ou zeladora espiritual, tá? Exu é... Ele é ligado muito até aos nossos desejos, aos nossos anseios, né? Ele compreende as nossas causas, como nenhum outro Orixá consegue compreender, porque Exu é o mais próximo do que a gente tem, né? Porque se Exu é movimento, se Exu é o sopro, se Exu é tudo, vamos dizer assim, então Exu sabe do nosso sentimento, ele sabe o que a gente está sentindo, ele é muito mais próximo a gente, né? Se a gente reclama de alguma coisa, Exu é capaz de entender muito mais e muito melhor nos compreender do que qualquer outro Orixá. Não que os outros Orixás não compreendam, tá, gente? Porque a gente é cuidado por deuses e deusas, né? Pais e mães. Então, obviamente, o nosso Orixá vai entender, mas o nosso Bara, o nosso Bara que a gente carrega, ele compreende realmente, porque é como se ele estivesse 24 horas do seu lado, te amparando, te cuidando, te guiando para o melhor lugar possível para você alcançar aí seus objetivos e ter toda a ajuda divina que esse Orixá traz para a nossa vida, tá? É uma divindade ligada ao nosso corpo, né? E o nosso movimento, que, de uma forma geral, como eu acabei de falar, o Bara, o nosso Bara, o Bara do nosso santo, ele é como se ele representasse a gente, entendeu? Então, ele está muito ligado à gente, é como se fosse a gente de verdade, a gente indo atrás das coisas, a gente buscando, a gente caminhando, a gente querendo o crescimento na nossa vida, e o Xiu faz esse movimento, então é como se ele fosse a gente, de fato. Então, ele é muito ligado ao corpo, e ao movimento que a gente tem na nossa vida de fazer com que tudo aconteça, com que tudo dê certo, com que a gente quebre a cara, os nossos erros, os nossos acertos, Exu está muito ligado a isso, tá? Sem Exu, não haveria caminhos para trilharmos, daí sermos, daí ele ser o senhor de tudo, pois ele se faz presente de qualquer forma, em qualquer ser, em qualquer lugar, Exu está presente aí, para poder nos ajudar, nos amparar, nos guiar, e todas essas coisas maravilhosas que só Bara traz para a gente. Assim como não se define Exu, Orixá, assim não se define os filhos de Exu, Orixá, a gente não sabe o que esperar, são pessoas geralmente muito misteriosas, ao mesmo pé que eles querem uma coisa, a outra hora eles não querem, é como se fossem pessoas que não conseguissem criar a raiz em algum lugar, eles gostam de movimento, eles gostam de ação, de estar em movimento, de estar aqui, de estar ali, de se puder, estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, pessoas no geral muito atraentes, muito encantadoras, toma cuidado com homens e mulheres aí de Exu, porque são pessoas que têm uma lábia maravilhosa, se eles botarem na cabeça que eles querem alguma coisa, eles sabem o jeitinho malicioso de ir, e conseguir também, mas também são pessoas muito, como são pessoas de bastante movimento, são pessoas que não gostam de ficar parada, esperando nada, se tiver que correr atrás de ir, de buscar, eles vão levantar, e eles vão ir, sem ficar esperando nada de ninguém, o que é maravilhoso, só que não tem como a gente definir, cada um tem sua personalidade, aqui a gente traz algumas características, do que o orixá pode trazer na vida da pessoa, mas cada um tem a sua personalidade individual, e o orixá ele traz, algumas características, que pode acontecer ou não, mas não dá para definir nem Exu, imagine um filho de Exu, são pessoas que a gente tem que esperar tudo, e não esperar nada ao mesmo tempo, porque esse movimento de vida deles, faz com que eles queiram muito uma coisa, mas ao mesmo tempo se desprenda, hoje eu acordei, eu quero muito esse lugar, mas amanhã eu não quero mais, eu quero já outro, e eles estão esse movimento, tanto Exu, orixá, como os seus filhos, é sempre um grande movimento, pessoas de bastante caráter, que gostam bastante de justiça, as coisas tem que ser bem certas, o combinado não sai caro, com o pessoal de Exu, então se você combinou alguma coisa, vá e faça, porque se você ficar em dívida, também são pessoas, muito maliciosas, capazes de ser muito maldosas, capazes de querer ver o seu sangue, por conta de alguma coisa, que desagradou, ou não agiu de acordo, com o que foi planejado, tá bom gente? Bom, dentro dessa série, a gente vai trazer todos os orixás, cada domingo sai um, então espera aí, que domingo que vem, já venha algum aí, para poder a gente comentar, e mostrar para vocês, através dos meus olhos aí, como vocês assistiram, desenhando o orixá, da forma que vem, no meu imaginário, e no momento, tá? Se você gostou desse formato, de vídeo falando dos orixás, comenta aqui embaixo, que o comentário de vocês, é sempre muito importante, para o meu crescimento, e é bom que eu trago coisas, que vocês querem ver, né gente? Porque do que adianta botar coisa, ninguém quer ver aqui? Enfim, era isso gente, o vídeo foi esse, eu espero muito que você tenha gostado, caso gostou, não esquece de clicar no gostei, se inscreve aí no canal, e ativa as notificações, que é para você ser notificado, toda vez que eu subir um vídeo de novo, vai lá me seguir no Instagram, é arroba tatarenaloficial, e eu estou sempre por lá, o meu número está aí na tela, e você pode me chamar, para caso quiser uma consulta, tá? Era só isso mesmo, Mucu e Mutumbá, cola fé e a benção, a gente se vê depois.